Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, professor Rafa Jesus do canal, tá lembrando? Fazendo um vídeo hoje pro canal diferente, tá? Então desculpa aí essa filmagem aí, aparecendo o direção, tudo Tô saindo aqui do meu condomínio, tá? Do lugar onde eu moro E indo dar aula, certo? E sempre às vezes eu faço um snap, um insta, a galera fala Nossa, professor, você já acorda animado, meu Deus do céu Foi assim sempre, de jeito nenhum, galera, de jeito nenhum Eu já acordei muito mal-humorado, mas muito nervoso E eu tenho certeza que você também deve às vezes acordar dessa forma Muitas pessoas, né? Então vamos lá, você não acorda mal-humorado, você não acorda de mau humor Você não acorda nervoso, você se habituou a acordar dessa forma E o que acontece? Agora você acha que você age assim porque aconteceu alguma coisa logo de manhã Tipo, nossa, tenho que acordar cedo, ah, eu tenho que ir pra escola Dica-me então, como eu fiz pra reverter isso, pra mudar isso? Eu comecei a criar um hábito novo E qual que era o meu hábito novo? Eu comecei a acordar sorrindo de manhã Passava lá em frente ao espelho, mandava um sorrisão Bom dia, Rafa, no começo parecia muito idiota Mas aí foi indo, foi indo, foi indo Daqui de repente eu comecei a ver que tava fazendo a diferença Porque ao invés de acordar reclamando, eu acordava sorrindo E o meu corpo, ele não entendia muito aquilo Na minha mente, por que esse cara tá sorrindo? E a mente sabe que a gente sorri quando tá contente Então eu acredito fortemente O que aconteceu? Eu fui revertendo em estado mental Minha mente começou a falar assim, peraí Esse cara não tá mais acordando mal-humorado que nem antes Ele tá acordando feliz E ela começou a ser reprogramada pra isso Pra acordar feliz E galera, bom dia, gente E galera, vou falar pra vocês Isso mudou a minha vida Então nos últimos anos eu fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal De crescimento pessoal, autoconhecimento E se eu te falar, foram várias informações importantes Vários aprendizados Mas se eu fosse nomear o principal foi isso Acordar sorrindo Então o segredo é esse Você acostumar a sua mente Que você acorda feliz Que você acorda pensando que vai ter mais um dia Pra correr atrás dos seus sonhos Pra conviver com seus parentes Com seus amigos, as pessoas que você ama E exercer a sua arte no seu trabalho Seja lá onde você está nesse momento agora Ai professor, mas eu só estudo Tudo bem Então você está numa escada Tá subindo Pra conseguir daqui a pouco Entrar numa faculdade Passar num concurso Ou de repente nem passar num concurso Só termina o terceiro colegial E já inventa alguma coisa Desenvolve uma startup Um aplicativo Sei lá, né Bom, agora eu já saí do condomínio Entrei no trânsito Não vou ficar filmando aqui Espero que vocês gostem Desse novo vídeo aqui Foi um formato diferente Desculpa a trepidação Se você gostou Deixe um like aí Deixe o seu comentário Vai ser um prazer enorme Ver o seu comentário aqui Lembre-se então A partir de hoje Se você quer começar a mudar sua vida Com uma dica simples Gratuita Acorde sorrindo No começo vai parecer idiota Mas depois uns 30, 40, 50, 60 dias Você vai ver sua vida mudar Um grande beijo do professor Rafa Jesus Lembre-se de acordar sorrindo E se você lembrou Tá lembrando Que legal que você ficou Até o final do vídeo, moçada Então aproveita Inscreva-se aqui no canal, tá E confira esses vídeos Sugeridos pra vocês Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar E vão aprender muito mais matemática Joinha Espero que você tenha lembrado De conferir esses vídeos De ter se inscrito E se você lembrou Tá lembrando Tchau 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 Tchau